Oi gente, Francisca, criadora do canal Mini Orquidário na Laje, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Gente, eu estou voltando hoje, tá? Aliás, eu já voltei, né? Porque eu já falei de suculenta, assim, mostrei, na verdade, na chácara tropical, porque eu estava meio afastada, né? Começo de ano, final de ano, assim, a gente fica meio afastada, a gente às vezes quer tirar um tempinho só pra gente, né? Então eu fiz isso. Mas tudo bem, então hoje eu vou fazer um vídeo, gente, porque o meu amigo Maurício, ele fez... ele comentou uma pequena homenagem às pessoas que ele admira no YouTube e que ele segue também, tá? E que são seguidores dele também. E eu fui uma da excitada. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque na verdade ele é um cara muito bacana. Eu sou seguidora dele há um tempão, confesso, quase não comentava nos vídeos dele, mas eu estava sempre vendo tudo que ele fazia. mas é porque eu tinha um canal no YouTube também, gente. O meu canal, ele não é, não era, sabe? Era de brincadeira, não era um canal sério como hoje. Tá se tornando um canal mais sério, as pessoas estão comentando mais, as pessoas estão, né? Tão mais assim, interagindo comigo. Então agora eu também tô interagindo com todo mundo. Mesmo que às vezes eu não tenho tempo de ver o vídeo, gente, às vezes eu deixo rolando o vídeo e quando tá quase acabando, eu sei o que que tá acontecendo, tá? Porque eu tô ouvindo de longe, aí eu vou lá e dou o like. Eu não deixo de dar o like. Quando eu tô com muita correria, eu não comento, eu só boto os bonequinhos, a mãozinha do like, tá, gente? Não é porque eu não esteja afim de ver o vídeo, porque às vezes a gente tá muito ocupada. Dona de casa, né? Vocês sabem como é que é, né? Então, gente, eu tô com essa unicídia aqui florida, tá? Olha, tá com duacho de flor, lindíssima. Olha, dona, olha, dona Rose, dona Flor, ela, ela, ela comenta muito sobre minhas orquídeas no coco e olha como é que ela tá extremamente enraizada, tá? Ela tá no coco seco, tá? Depois tratado. Eu tenho essa outra aqui, que tá linda por sinal, mesmo nesse sol castigante do Rio de Janeiro, mas ela não tá com haste de flor, não, tá? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho, que eu tô no baixo, né? Que é alto. Essa outra também tá no coco, eu tenho essa orquídea há três anos no coco, tá? Lindíssima. Ela também tá vindo uma haste de flor, também uma não, duas. Vocês estão vendo? Tá vindo, é não, ela é uma, é uma haste, sim. Essa daqui eu também tenho há três anos, essa daqui eu sei que é uma Sherry Baby, essa eu sei que é uma Sherry Baby. Essa aqui eu acho que, eu acho que é Sherry Baby também. É, gente, essa daqui eu tenho há três anos, tá? Desse coco também, três, quatro anos. Eu tenho essa planta há quatro anos no coco. Ela acabou de florir. Eu, olha, pra vocês verem, eu acabei de cortar a haste de flor dela, e pra minha surpresa, veio mais duas hastes de flor. Olha o tamanho. Nossa, mãe, cresce tanto, 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 que depois eu tenho que botar um tutor. Eu já tinha botado um tutor pra essa aqui, aí lá também agora tá vindo outra haste de flor. Vocês estão vendo? Não sei se tá dando pra focar. Tá vendo? Então, ela tá com duas hastes de flor, e tá também no coco. Muito bem, por sinal. É, esse vídeo não vai sair tão bem porque tá sol aqui ainda. É, essa planta tá quatro anos nesse coco, tá? Então dura bastante, dura mais do que, é, dura mais do que o próprio, o próprio sanção, a própria madeira, né? Então, gente, é, o coco, na verdade, é, todo substrato, você tem, ele fica ácido, né, com o tempo, ele não é que ele envelhece, é que ele fica ácido, perde alguns nutrientes, mas tem algumas dicas que você pode tá colocando pra tirar a acidez do substrato. Se eu não me engano, eu acho que é o magnésio. É, não sei se eu tô falando alguma besteira. Olha, gente, olha, tá vendo? Dona Rose, pra quem gosta, olha, olha o raizamento dessa Tempal. Tempal ama. Então, gente, as minhas falenopes são extremamente, é, além da floração que acabou agora, que toda a falenopes flora no inverno, né? Então, elas estão meio debilitadas, mas daqui a pouco vai voltar. Também tá no coco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma outra coisa. Olha aqui, ó, o ar da graça. Esse, tá certo? Ele, ele acabou de emitir essa brotação dele, tá nesse tronquinho, e olha, tô esperando ansiosamente pra ver a cor. Essa minha falenopes, essa falenopes, essa denfal, está há um tempão aqui, né? E elas estão muito bem, tá, gente? Tô esperando floração de outras coisas. E... Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu não quero fazer resumo de planta. Estão tudo muito bem. Só quero fazer das que estão me dando flores, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá, essa daqui... É que eu não consigo tirar, gente, que é tanta... É tanta... Uma em cima da outra. Você tá vendo? Tá igual o orquidário do Maurício mesmo. Olha aqui, gente, olha. Vai sair duas flores. É... Tem o quê? Tem dois meses que ela floriu. Mas ela tá dando aos poucos, né? Se você se envergonha, devia dar mais. É... Essa daqui é uma gigantesca de uma alquiriana, né? Tirei de onde ela estava, porque tava se desidratando muito. É... Gente, deixa eu mostrar aqui. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa, gente. Não é muito bom vocês colocarem... É que não tem espaço mesmo. É falta de espaço. É... Colocar plantas, orquídeas, essas coisas que estão na madeira, ou até mesmo nos vasos, às vezes elas caminham. Às vezes elas caminham. Elas caminham procurando um lugar pra se enrolar as raízes. E olha o que que acontece quando você coloca as orquídeas perto da parede. Olha lá. Como é que eu vou fazer pra tirar essa bendita um dia? Não sei. Não vou tirar, né? Olha lá. É isso que dá. Não dá pra colocar... Olha isso. Vai ficar a vida toda aí, né? E é isso. Agora eu vou fazer... Eu vou dar uma pausa e já eu volto, tá, gente? Eu quero agradecer ao Maurício Soares. É... Gente, Maurício, é... Eu queria que você desse uma olhada nessa planta. Tá? Que foi a que você falou que tava na dúvida. Se a sua era ou não era. Essa planta, ela veio... Olha, tá igual a sua. Pra mim, tá igualzinho a sua. A minha tá meio manchadinha porque eu coloquei cauda bordalesa. Mas olha, pintadinha a folha. Ela tá extremamente grande. Só que é... Então, deixa eu mostrar pra você. Ela veio... Ela é... Não sei se tá dando pra focar. Mas ela é uma cheleriana. É, é uma cheleriana. Essa planta veio do orquidário Calimã. Nem tanto tá dizendo. Chodózinho do patrão. Porque ele disse que ela é extremamente linda. Então, não sei se tá dando pra você ver. Eu tô achando muito, muito parecida com a sua. Mas aí, né? A gente só vai ter certeza do que que é, né? A sua lá. Ou a minha quando florir. Não sei quando. Supostamente era pra florir agora. Mas que ela já era adulta. Tá nesse tronco aqui de sanção extremamente exagerado. Que eu me arrependi muito de colocá-la nesse tronco. Muito pesado, por sinal. Mas se ela tá aqui, vai ficar aqui. Opa! A gente tá setada. Se não tiver lixo no mini orquidário, não é orquidó. Tá? É garrafa. É... A cor dos vidros, olha. Sujo, então... Esquenta não. Essa daqui, gente... É... Essa daqui é uma Atlante. Essa também veio do Calimã. Olha, é diferente. Você tá dando pra ver? Não sei se você consegue ver. Essa também vem do Calimã, tá? Então, elas são bem diferentes mesmo. E... Eu notei que elas realmente gostam de umidade. É... Então, eu quero também... É... Ele deixou alguns canais lá que ele gosta. Eu fiz uma colinha, tá? Que ele é... Que ele ama. Né? Que ele super indica. Então, eu também vou indicar alguns canais. Inclusive, o seu. Maurício Soares. Muito obrigada. Mas tem... Não sei se você conhece. Um senhor que o nome dele é Carlos Keller. Ele é daqui do Rio de Janeiro. Ele é um cara que eu chamo ele de professor. Tá? Porque ele é um cara que entende muito, muito, muito. Ele é há muitos anos membro da Associação de Orquídea... Da Orquídea Rio daqui do Rio de Janeiro. E é um cara que tem um canal no YouTube, tá? Ele... Ele... Tudo que ele ensina, eu sigo a risca. E não deixando de fora... A Dona Flor. A Rose do canal Dona Flor. Que é uma... As orquídeas delas são magníficas. A Heloísa Militão, né? Que eu já sigo há muitos anos. Orquídeas em ação. Que é um cara super bacana. É um cara que conhece também muito. Ele também dá muitas dicas também. E a Rose Amaral também. Que ela só usa adubo orgânico. Mas também as plantas são muito boas. E a Silene Orquídea. Eu acho que é isso. Ela também... Ela também... O canal dela é bem bacana. Quem puder dar uma passadinha lá. Vocês vão ver coisas belíssimas. Para quem gosta de ver orquídeas lindas. Dá uma passadinha nesse canal. Eu vou deixar o link de todo mundo lá. Tá? Nesse canal que eu indiquei. E... Não deixando de fora também. Eu ia esquecendo. Eu também queria indicar também. Um canal que é bem bacana. É da Janete Cactus e Orquídea. Gente. Também dá uma passadinha lá. Vocês vão ver que é bem bacana. Ela... A gente soma amigas. Porque a gente conversa pelo WhatsApp. E a gente está sempre no canal uma da outra. E é isso. Maurício. Um beijo para você. Amei. 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 Tá? Muito, muito obrigada. E eu espero que o seu canal só cresça mais e mais e mais. E é isso. Um beijão. Tá, meu amor? Fica todos com Deus. Quem gostou desse vídeo, dá um like. Compartilhe. Comente. E não deixe de visitar o canal dos amigos. Um beijo.